Bom dia, gente! Bom dia, galera! Bom dia, Brasil! Como é que eu desejo? A Nina Miano. Se gostou do desenho? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. O grande? Bicho da vida? Não é forçador mais apelido com ela. Ser artista? É difícil. É impossível. Quando se corrija, não se fortalece. Como é que eu desejo? A Nina Miano. Sou muito fã dela, sabe? Gosto muito do trabalho dela. Ela dança muito bem. Vai caber muito bem. Sou muito fã dela. Segura ela também no YouTube. Gosto muito dela. Ela é muito linda. É muito bonita. É muito linda. Sou muito fã dela. Mostra muito do trabalho dela. Se gostou do desenho, deixe seu like, inscreva-se no sininho. Obrigado e um forte abraço. Fica com Deus. Tenha sempre fé em Jesus. E com a presidência com a prática, pela princesa bem. Obrigado e um forte abraço. Tchau! E aí